Música Bem futuros gordos, beleza? Eu sou o Beto Capetas e esse é mais um Dicas Rápidas para Emagrecer com Deixa de Ser Gordo e mais uma vez eu trago aí uma dica que vai te auxiliar no seu processo de emagrecimento mas antes de continuar com o vídeo eu quero deixar um recado para você que já tentou de tudo e não consegue emagrecer dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição do vídeo que lá tem bastante informação para você que tenta, tenta, tenta e não consegue aí ter um resultado efetivo no seu processo de emagrecimento está na hora de ir lá emagrecer de verdade a dica que eu tenho para dar hoje é para quem tem um hobby ou para quem gosta de jardinagem, para quem tem um jardim em casa para quem tem aí um quintal extenso essa dica é para você, pratique a jardinagem, regue, plante mudas, faça colheita, tenha uma horta esse tipo de atividade, cada vez que você vai lá e dá essa atenção de 40 minutos a 1 hora, é possível que você gaste mais de 250 calorias o que torna essa uma atividade interessante aí para você que busca alternativas de estar queimando calorias fora da academia fora aí de uma atividade que talvez não seja muito a sua praia então esse hobby, essa atividade vai te promover aí queima calórica, certo? então isso é o que eu tinha para falar no vídeo de hoje se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, clica em gostei clica aqui embaixo no deixa de ser gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento de hoje em mais de 50 quilos quer saber um pouco do que eu faço da minha rotina? me acompanha nas redes sociais quer participar do meu grupo de whatsapp é só ir lá no facebook.com.br deixa de ser gordo curtir a página e me mandar uma mensagem com o seu número e ddd que assim que for possível eu te adiciono no grupo então é isso, bora praticar a jardinagem bora aí colher frutos além daquele que a terra dá então é isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo é nóis, um abraço!